Mesa de Bar Mesa de Bar É amor de mar Não perca a Rocha Pinheiro 4ª edição Para de me olhar Com banda sensual Sedução do Arrocha Lourenço Pinheiro Fábio Rodrigues e Banda Eros E a nova contratada da Som Livre Mesa de Bar Lançando o seu novo CD Som, palco, luz e muito Arrocha sem intervalos Chegue cedo para dançar em uma noite imperdível A Rocha Pinheiro, eu vou! É sexta, 13 de setembro no TDB Realização Sofesta Produções A Moda Noroeste Diz a gente mais bonita em todos os dias do ano Looks perfeitos para celebrar momentos especiais Eu já estou pronta para viver as melhores festas E você? Moda Noroeste Celebre com mais estilo Polizan A vitamina da família Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo Use Polizan Polizan combate esgotamento físico e mental Fique mais forte e disposto tomando Polizan Polizan combate dores no corpo Cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia Polizan te fortalece da cabeça aos pés Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo E é amigo da sua saúde Polizan acaba com seu esquecimento e reativa a sua memória Polizan Fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos Evitando osteoporose e derrames cerebrais Polizan Você encontra em todas as farmácias de sua cidade Turilândia é a cidade que continua avançando É a cidade do progresso Turilândia avançando Aqui tem avanço de verdade Na educação, o governo de fé e trabalho inaugurou mais duas grandes escolas Uma na sede, na Vila São Pedro e outra no povado Primavera Gostaria de parabenizar o nosso perfeito pela garra e pela coragem A saúde está passando bem Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde E o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada E vai somar ainda mais no atendimento É um momento de muita alegria, né? Ver que o prefeito Alberto Magno é um prefeito que ele cumpre os seus compromissos Quatro quilômetros de asfalto embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio Eu gosto de trabalhar Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe E ela me ensinou meu filho Paga o salário em dia dos funcionários E trabalha pelo povo É isso que nós estamos fazendo E olha só que golaço O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão A obra já está em andamento E o povo de Turilândia está de parabéns Porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo E hoje, sem dúvida nenhuma, vai sair Governo de pé e trabalho Turilândia continua avançando Você sabia que de cada dez motos Honda vendidas Quatro são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou para milhões de consumidores Vai funcionar para você Consórcio Honda É fácil e funciona É para queimar e é para incendiar os preços em todos os setores de moda da loja No maior Torra Torra do ano Torra Tudo Noroeste Começa nesta segunda, dia 26 E vai até quarta, dia 28 O grande Torra Torra em moda Com milhares de produtos em promoção Tudo parcelado Vem até 10 vezes com o seu cartão Noroeste Começa nesta segunda, dia 26 Torra Tudo Noroeste As lojas que vendem moda Chegou a hora das ofertas de aniversário do Canto do Chef Prepare-se, tem economia para valer Estou te esperando E aí, tá gostando? Batata palha de Minas, um quilo, nove, noventa e nove Chantilly, chantimix, amélia, um litro, nove, noventa e nove Aniversário Mixa Tacarejo Uma festa de super ofertas pra você Para um quarto mais organizado Se liga na semana dos guarda-roupas Paraíba Guarda-roupa 10 portas, 4 gavetas A partir de R$ 69,90 mensais Guarda-roupa com espelhos, 4 portas, 6 gavetas A partir de R$ 102,90 mensais Guarda-roupa 8 portas, 4 gavetas A partir de R$ 100,90 Guarda-roupa 6 portas, 4 gavetas A partir de R$ 59,90 mensais Para sua casa ficar mais organizada Conte com o Paraíba Imagine um lugar onde tenha tudo pra sua casa Esse lugar é a Cassandra Móveis Onde você encontra os mais belos móveis Pra deixar sua cozinha mais moderna O quarto do casal vai ficar mais aconchegante Com camas King e Super King É mais conforto pro casal Linha moderna de estofados, impérios e trovatos Mesas de seis e oito cadeiras Fogões da marca Miller De quatro, cinco e seis bocas Lançamentos é na Cassandra Móveis Tudo em dez pagamentos Você compra no cartão ou crediário próprio da loja Sabe o que você precisa pra deixar sua casa ainda melhor? Vem pra Cassandra Móveis Cozinhas, dormitórios, salas de jantar e estofados Cassandra Móveis A loja da família O efeito das novidades Na Coronel Gustavo Enfrente o Zaqueu Fone 982 74 28 84 A gente faz a cada dia Tudo o que você precisa pro seu dia a dia Pois imaginamos que sempre dá pra fazer melhor Espalhando o nosso maior bem de serviços Que é a nossa gentileza Porque os clientes são importantes pra nós Supermercado do povo Se é bom pra você É importante para o bonzão da economia Variedade, qualidade e preço justo Tudo isso faz parte da vida da gente Porque o supermercado do povo é do seu jeito O supermercado do povo tem respeito pelo consumidor Gentileza que gera gentileza Supermercado do povo faz parte da vida da nossa gente Olá meus caros amigos telespectadores Programa SBT Repórter com você e pra você aqui pelo Sistema Sucesso de Comunicação Muito grato pelo carinho de audiência Você que nos assiste nos quatro cantos da Baixada Você que nos assiste em Pinheiro São Bento, Perimirim, Palmeirândia, São Vicente de Ferra Penalva Você que nos assiste em Santa Helena, Turilândia, Cururupu, Mirizal, Central do Maranhão Turiaçu, enfim Toda Baixada aqui pelo canal do Youtube Teve sucesso Canal 04 Muito grato pela audiência Estamos ao vivo aqui Pela Canal 4 SBT Mas em tempo real aqui pelo canal do Youtube Tá bom? Certo? Deu pra entender Ao vivo Estamos aqui portanto direto Pelo Sistema Sucesso de Comunicação E em tempo real pelo canal do Youtube Contato, se você quer fazer contato comigo Coloca aí então a linha de contato aí Meu caro Leandro Falcão Na tela, no link de mensagem Você pode mandar aí a sua mensagem De repente chega alguma coisa interessante Pra nós colocarmos no ar Doze horas, dois minutos na capital do Turi E esse aqui é o link de participação dos nossos telespectadores Vamos a São Luís do Maranhão Olha, ato público, hein? Ato público de protesto Em frente a um dos órgãos Da capital ludovicense O pessoal está protestando O pessoal realizou o ato de protesto Contra o projeto Da lei de abuso de autoridade Que nos conta com mais detalhes E a repórter Jeice Gomes Andressa Valente Coloca aqui na tela Por gentileza Deandro Falcão, por favor Coloque no ar Eles pedem o veto total do projeto de lei Membros do Poder Judiciário, Ministério Público e das Polícias Consideram que, se sancionado O projeto de lei de abuso de autoridade Inviabiliza o trabalho desenvolvido pelas instituições Inviabiliza por quê? Porque torna o dia a dia dessas instituições Principalmente dessas instituições O dia a dia dessas instituições em crime Ou seja, o projeto possibilita a criminalização Do exercício das funções essenciais Desses poderes Poder Judiciário O Ministério Público e das Polícias Por isso que vai na contramão Do anseio da população A população hoje busca o quê? Combate à criminalidade Combate à corrupção E esse projeto vai contrário A proposta apresenta 37 ações Que poderão ser consideradas Abuso de autoridade Entre elas, executar mandado de busca e apreensão em imóveis Mobilizando veículos pessoal ou armamento De forma ostensiva Para expor o investigado ao vexame E impedir encontro reservado entre preso e advogado E decretar condução coercitiva de testemunha Ou investigado Sem intimação prévia de comparecimento ao juízo O texto também prevê a criminalização do Caixa 2 Da compra de votos E o aumento da pena do crime de corrupção Tornando a prática hedionda em alguns casos Uma legislação dessa Na hora que é feita para algum tipo de segmento da sociedade Ela acaba tendo uma repercussão Para todos os tipos de criminosos E o que se tange Ao uso de algemas, por exemplo É inconcebível O policial Ter que deixar de colocar algema Num criminoso Colocando a sua própria vida em risco Tem certas situações como o uso das algemas Com termos abertos, vagos Que deixa o talante de qualquer jogador De forma indeterminada E com uma carga subjetiva muito grande Que pode inviabilizar mesmo o exercício Do dia a dia das polícias O projeto de lei 7.596 barra 2017 Que tipifica o crime de abuso de autoridade Foi votado em regime de urgência Na última quarta-feira Na Câmara dos Deputados De lá pra cá Manifestações como essa Tem acontecido em todo o país Juízes, procuradores, promotores e policiais Consideram o texto e a votação Inconstitucionais E os casos de abusos que são pontuais Se existirem Para ser investigados cada um E se buscar responsabilização E não através de um instrumento de lei Se buscar cercear ou impedir a atuação das instituições Seja da polícia, seja do Ministério Público Seja do Poder Judicial O receio é que as limitações Gerem impunidade Há um risco de nós termos Os agentes públicos intimidados Para fazerem as investigações Investigações complexas Inclusive que envolvem O crime organizado Olha, quando eu falo aqui Da semvergonice da lei Existem pessoas que trabalham No meio jurídico Que não gostam que eu fale assim Mas veja se eu não tenho razão Ao invés da justiça arrochar De prepararem leis mais severas E mais rígidas Para punir bandidos Não é ladrão de galinha Bandidos Propriamente dito Aí eles fazem leis Para proteger bandidos Agora eles querem tirar Algema de bandidos Aí foi feito o ato público Está certo Para protestar contra uma lei dessa Não pode ser dessa forma Por favor Jesse Gomes foi a repórter Nós agradecemos aí Pela reportagem realmente De uma informação Trazida aqui agora Para o programa Muito interessante Olha, daqui a instante Uma mulher Ela é morta pelo ex-marido No dia do namorado No dia do aniversário dela No dia do aniversário da mulher O ex-marido vai lá E tira a vida dela Com uma facada Daqui a pouco Na tela do SBT Repórter Porque agora Nós vamos para o link de mensagens Andressa Valente No SBT Repórter Por favor Link de mensagens É que moradores Não aguentaram mais O abandono da M.A. 014 Muita poeira E muita Muita vala Muitos buracos E resolveram cortar A M.A. 014 Aterrando fogo Inclusive em pneus Vamos ver aqui O link de mensagens Olha, cobrando melhorias Na infraestrutura Moradores Interditam Trecho da M.A. 014 Entre São Bento e Pinheiro Aí está a imagem Dá para você ver Cortaram bem próximo De uma ponte Que é para justamente Não haver possibilidade Do sujeito que está de carro Ou moto Fazer os arrudeios Interessante essa manifestação Segue o link Por favor Andressa Valente Ok Moradores Interditaram A M.A. 014 Entre os municípios De São Bento e Pinheiro Na Baixada Maranhense Segundo as informações Chegadas ao portal O motivo é Chamar a atenção Do governo do estado Para que recupere Imediatamente O trecho A rodovia estadual Está bloqueada Desde as 6 horas De hoje Quer dizer De ontem Próximo a ponte Aí do povoado Alegre Em São Bento Os protestos Foram anunciados E convocados Desde ontem Dia 25 Pelas redes sociais Segue o link Andressa Valente Por favor Ok Os manifestantes Estão Queimando pneus E impedindo Impedindo qualquer Passagem Pelo local Há informações De que o bloqueio Só terminará Com volta Do meio-dia Ou após Algum representante Da Secretaria De Estado Da infraestrutura Que Andressa Valente De São Bento Então resolveram Interditar A estrada Cortando a estrada Atendo fogo Em pneus E o que se sabe É que até o momento Nenhuma manifestação Por parte de autoridades Do Estado Com esse bloqueio Claro Que quem sofre Sempre é a população Mas por falta De responsabilidade Por falta de gestão Do governo Do Estado A EMA Que dá acesso A mesma 014 Que dá acesso Aqui a Santa Helena A região do Turi Que passa por Pinheiro Também É o trecho Pinheiro e Santa Helena É um absurdo E fizeram um tapa-buraco Na verdade fizeram Um engana-povo Engana-governo Ou o governo É consciente De ser isso mal feito E pagou Mesmo assim Às vezes o governo É consciente Você sabia? É consciente E colivente De que está acontecendo Vamos para o áudio então Coloca o áudio aí Andrisa Valente No ar por favor Bom dia amigos Do grupo Amigos de Ione Pessoal que está De Pinheiro Que quiser vir para São Bento Não venha Que a ponte está interditada Lá no Alegre Não está passando ninguém Nem indo Nem vindo A manifestação Para Em benefício Da EMA Que não tem estrada Eles ficam cobrando PVA caro Essas coisas Calma Calma Que vergonha Sem estradas Sem sinalização Sem comprometimento Com o povo da Baixada Outra faixa Andrisa Basta de tanto esquecimento Será que nós da Baixada Somos lembrados Apenas No período Eleitoral Tem mais outra faixa Andrisa Valente Não Daqui a pouco então Tá Camara procure-me Por favor Aqui É O pior que o povo gosta Eu gostei dessa faixa Essa faixa Me chamou atenção Será que nós somos lembrados Só em época De eleição Época da campanha eleitoral Sim A maior parte Dos gestores 90% Ou mais 90% Dos políticos Principalmente Aqueles que estão No poder Que estão no ato Que seria Para governar Mas estão Desgovernando Era para prestar O serviço Estão prestando O desserviço Esses caras Só lembram Do eleitor Na época de eleição E parte do eleitor Ama Gosta Porque parte do eleitorado É mais sem vergonha Do que esses políticos Vagabundos Hã? Você pegou pesado Hein Tony? Não devia falar do eleitor Não estou falando do eleitor Que é eleitor Eu estou falando do eleitor Apaixonado Do eleitor Torcedor Do eleitor sem vergonha Que ainda diz assim Ah eu só voto Se me der alguma coisa O governo Quando trabalha Coletivamente Ele está trabalhando Para você também É muito melhor Que o governo Trabalhe para o povo Do que comprar O teu voto Você se envergonhisse Do que trocar O teu voto Por qualquer Coisa que o político Te dá Aí você assim Me der e eu volto Você se envergonhisse Aí você vota Num cara que está Comprando o teu voto Que está trocando O teu voto Camarada Para quê? Para ficar aí O abandono Sem estrada Sem asfalto A tua cidade cheia de buracos Sem asfalto Sem nada É salário atrasado Entendeu? É fornecedor É que não recebe É o comércio Fechando a porta Estado de falência É isso que você quer Você sabe por que isso acontece? Porque boa parte do eleitor Não é eleitor É torcedor É apaixonado Você sabe por que isso acontece? Porque boa parte dos eleitores Não votam com consciência Vendem o voto Aí na hora Quer reclamar É por isso que fica Esse abandono É por isso que fica Esse prejuízo No dia que o eleitor Tomar vergonha na cara Quando eu falo eleitor É aquele eleitor Que pensa que Política é brincadeira Que pensa que Política é molecagem Aí fica ZD no voto Trocando o voto Entendeu? O eleitor desse Não tem consciência De que o político Vai trabalhar Não é só para ele Vai trabalhar Para o coletivo Vai trabalhar Para o povo todo Vai ter eleitor Que diz assim Não, eu quero ganhar o meu Quando você pensa Só em você No individual Você esquece a sua família Você esquece O povo como um todo Aí o benefício Não chega mesmo E esse benefício Que você está pensando Só em você Esses 100 reais 150 reais 50 200 reais que seja Não resolve o seu problema Nem no momento E muito menos Durante 4 anos É muita semvergonhice Tony, mas o dinheiro Eu não vou pegar o dinheiro Pega o dinheiro sim É um pouquinho Do muito que já te roubaram Ei, não esqueça O que eu estou falando É um pouquinho Do muito que já te roubaram Pega o dinheiro sim E antes de colocar no bolso Verifique se o bolso Não está furado Porque dinheiro roubado Não dá nada para perder Agora não vote Não vote, cara Que vergonha Pega o dinheiro Que é seu sim É nosso Mas não vote Vote quem tem Ah, aquele Olha, aquele candidato ali Preste atenção O que o povo fala O povo fala mais ou menos Isso aqui Aquele candidato lá Gente boa Pensa Um cara gente boa Gente boa Tem até serviço prestado O povo gosta dele Mas não vai ganhar Não tem dinheiro Mas não tem dinheiro Por quê? Para comprar voto? Deixa você sem vergonha, rapaz Ele não vai ganhar Se você não votar nele Já que ele é um camarada bom É um bom político Tem serviço prestado É um cara guerreiro Lutador Vote nele que ele ganha Ele só não ganha Se você não votar Aí se você vender Eu voto para um e para outro Que não presta Amanhã você vai se arrepender Então vote no que presta É, mas o que presta Não tem dinheiro Para comprar o voto Claro Se ele comprar voto Ele é outro sem vergonha É outro vagabundo Vote quem tem proposta E quem tem serviço prestado Vote quem você conhece Para você não se arrepender amanhã Entendeu? Aí esse sim vai trabalhar Deixe de ser torcedor Deixe de ser Apaixonado por políticos Isso não funciona Só o município perde Porque quando você é torcedor Você Até reconhece Que a cidade está abandonada Cheia de buraco Muita coisa que não presta E tal Você reclama pra caramba É tipo torcedor de time de futebol Time está ruim Torcedor está Falando Ah, time está ruim Não vou largar Vou até largar de torcer Mas não larga Assim é o torcedor do político E quando vir apaixonado Aí pronto Acabou de ver Porque quem ama Não vê defeito O cara está demitindo A família dele O governo está demitindo O pai dele A mãe dele Demitiu um parente dele Mas ele não está nem aí É apaixonado É loucura O eleitor Tem que se conscientizar Que ele apenas Eleitou Vota no homem hoje Trabalhou bem Vota de novo Não preencheu a expectativa Largue amigo Vota em outro Mas não Os municípios Principalmente do Maranhão Tem geralmente duas torcidas Uma de cada lado São duas torcidas Uma de cada lado A torcida daqui E a torcida de lá Agora nós vamos colocar esse aqui Porque esse aqui Não decepcionou Aí volta o cara Que já esteve lá Que não fez nada também Ele não vai fazer nada Não fez nada no governo Então agora Bora votar aquele outro Porque esse foi pior Volta ele de novo Já está Se você já deu oportunidade Para este Para o outro Entendeu Não fizeram nada Aposta No terceiro Ou no quarto nome Vamos parar com isso O mal do eleitor É virar torcedor Pior quando vira apaixonado Por favor Eu estou certo Eu não tenho razão Olha Quem muda Gente Olha Não espere que o político Sem vergonha mude O político Sem vergonha O político ladrão Vagabundo Safado Ele não vai mudar nunca Não Quem deve mudar É o eleitor Quem não vota Não deve mais votar nele Não espere que o político Dessa estirpe Ou o politiqueiro Mude Que ele não vai mudar nunca Quem tem que mudar É o eleitor O eleitor É que tem que mudar Por favor Vamos falar da Noroeste Aqui agora Lojas Noroeste Olha Começou quinta-feira Olha aí Começou quinta-feira E vai até sábado Foi prorrogado O comando lá Das lojas Noroeste Já me informou Que Foi prorrogado Aqui O Torratudo Começou segunda-feira Dia 26 Pode rodar Iria até quarta-feira No caso Hoje Hoje Mas essa proposta Do Torratudo Noroeste Vai até Tudo em dez vezes Tudo em dez vezes No cartão Noroeste Tá bom Então começou segunda Iria até Torratudo Noroeste Iria até quarta-feira Mas foi prorrogado Até sábado Às quatro da tarde Olha aí Que coisa bacana Quer dizer Se você não aproveitou Para comprar na segunda Na terça E tiver algum Às vezes a pessoa Está ocupada Tem um agendamento Olha Não dá para eu ir Nem segunda Nem terça Nem quarta Porque eu já tinha Firmado outros compromissos Tá E tive que viajar Não deu Mas eu vou De repente você volta Quinta-feira ou sexta Então no sábado Aí você vai ter a oportunidade De participar Do Torratudo Noroeste Que vai até Então sábado Foi prorrogado Aqui agora Torratudo Noroeste É para queimar E é para incendiar Os preços Em todos os setores De moda da loja No maior Torra-torra do ano Torratudo Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 E vai até quarta Dia 28 O grande Torra-torra em moda Com milhares de produtos Em promoção Tudo parcelado Vem até Dez vezes Com seu cartão Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 Torratudo Noroeste Torratudo Noroeste As lojas que vendem moda Então Torratudo Noroeste Cadê a Noroeste? Coloca sempre aqui Torratudo Noroeste Então continua Eu quero repetir Para que o telespectador Não perca o tempo E não perca a hora Não esqueça Porque o VT ainda está falando Que terminaria Hoje quarta-feira Foi prorrogado O comando Das lojas Noroeste Resolviu prorrogar Até sábado Portanto Torratudo Noroeste Tudo em até Dez vezes No cartão Noroeste As lojas que vendem moda Ok SBT Repórter A marca da versatilidade Com a informação precisa Um programa Que está polemizando Os fatos Mas sempre em busca Da verdade SBT Repórter Meus caros amigos Telespectadores Vamos agora A capital do estado Vamos lá É que no dia Do aniversário Dessa mulher Que nós vamos mostrar Na reportagem No dia Do aniversário O ex Comandante Marido Ou namorado Ele De presente Desferiu uma facada Na sua ex E acabou tirando A vida dela Nisse Ribeiro É a repórter Nisse Nos conta mais detalhes Por favor Aqui no SBT Repórter A Andressa Colocou já na tela Dentro do falcão Coloque no ar Por favor Mais uma vez A justificativa É a mesma Foi de repente Vocês estavam discutindo? Estava Por que? Seu nome Nathanael É o agressor Da ex-mulher Ele se entregou A polícia Depois de assassinar Com um único golpe De faca A ex-companheira Depois de comemorar O aniversário dela De 31 anos de idade O caso aconteceu Nesta rua De pouca movimentação No bairro Parque Arasagi Ele foi se apresentar Na delegacia E a delegacia Se encontrava fechada Ele bateu na porta Da companhia Dizendo que Tinha cometido o crime Ele inclusive Estava com a camisa Essa camisa Que ele está Era a sangue da vítima E queria se entregar Segundo a polícia O crime aconteceu Por volta de 8 da noite E às 6 da manhã Do dia seguinte Nathanael Procurou a polícia Para se entregar O casal Estava separado Desde fevereiro Deste ano Mas continuava Mantendo contato Aos finais de semana Segundo o agressor Eles tiveram Um relacionamento De mais ou menos 3 anos E há um ano Resolveram mudar De cidade Eles vieram Da cidade De Brejo No interior Do Maranhão Para São José De Ribamar Na região metropolitana Em busca de emprego O relacionamento Sempre foi conturbado E as separações Eram constantes Com esse caso Já somam Mais de 30 feminicídios Registrados Só este ano Aqui no Maranhão Ô Nisse Grato Coloca a Nisse Aqui na tela A Nisse está diferente A Nisse Quando trabalhou conosco A Nisse usava o cabelo Encaracolado Crespo E está com o cabelo Como chama Andressa Valente Liso Chapeado Como é que é Chapa Ô Nisse Grato Sempre Nisse Ribeiro Participando aqui Do SBT Repórter Uma competentíssima Repórter Bem Vamos Falar agora De dicas de segurança Vamos lá Minha língua está coçando Para falar de um problema Aqui de Santa Helena Ô Fábio Peixoto Assistindo o SBT Repórter Na capital do estado Diretor-presidente Está em São Luís do Mará Lá na ilha Assistindo o SBT Repórter Fábio Peixoto Abraço Olha As providências Já foram tomadas Providências tomadas Acerca aí Da injúria Difamação Calúnia O que mais? Danos morais O que mais? Racismo Enfim Esses caras pegam Uma televisão Falam tanta da bobagem E esquecem Que estão sendo gravados Mas assim São pseudo Jornalistas Porque tem gente Que não estudou Nem sequer O ensino médio Para poder Trabalhar em televisão Ou em rádio E começam a falar Coisa que Não tem nada a ver Por conta de conhecimento Não tem conhecimento Não sabe o que é Um conteúdo jornalístico Às vezes desconhece Que é um script Que são pautas Produção de marketing Não sabe nada disso Eu para que eu fizesse televisão Eu tive que fazer Cursos e mais cursos Marketing Marketing Publicitário TV e marketing Jornalismo Não é? Cursos de dicção Enfim São tantas coisas Que você tem que fazer Para que você possa Estar aqui Num canal de televisão Trabalhando Mas no interior Não só no Maranhão No interior do Brasil Que tem de gente Que teima em ser apresentador Que teima em ser radialista Nunca fizeram um curso Na vida Entendeu? E aí querem ser Apresentador de televisão Radialistas E tal Etc Aí começam Cuspir Na própria boca Engolindo As bobagens Que falam Por falta de conhecimento É coisa absurda Não dá Nós estamos já organizando Inclusive Tem uma saída para isso Sabe qual é? Eu fiz um contato agora Em Brasília Com os colegas meus Nós vamos trazer agora Breve para a Baixada Aqui para toda a Baixada Curso de formação Não é? E também uma entidade Que vai comandar Os comunicadores Na Baixada Mas só vai participar Dessa entidade Dessa entidade De comunicação profissional Quem vê Realmente é profissional Você está na rádio Mas não tem um curso Você não vai participar Na hora que você não participa De uma entidade dessa Você não pode nem mais Não pode mais também Estar na atividade do rádio Eu digo falando Não por detrás do microfone O pessoal que trabalha Nos bastidores Sem problema Mas o pessoal que tem que Pegar o microfone Para falar Para ele Tem que ter formação Tem que ter conhecimento Não falar besteira Não colocar às vezes A rádio A TV É situação difícil Televisão é a mesma coisa Se você não tiver aí Conhecimento Formação Cursos e tal O cara Vai ser impedido De ir para a televisão Falar É Eu estou pensando Em fazer isso Não contra ninguém Mas eu quero Eu quero aqui Ajudar meus colegas A se profissionalizarem A buscar cursos Como eu fui buscar Como eu tive Que fazer vários cursos Inclusive até Até um curso internacional Eu tive que fazer E foi muito bom Um dos melhores aprendizados Dos melhores conhecimentos Que eu tive na minha vida E não paro Não paro Porque você tem que Sempre em busca De conhecimento Sempre, sempre, sempre Para não ficar falando Ora Você que estudou Que tem cursos E mais cursos Que se profissionalizou Aqui e ali Às vezes você comete Um resvalo Comete um resvalo Na comunicação Imagine Quem nunca fez um curso Na vida E quer ser jornalista Na verdade Trata-se de Pseudo jornalista Vamos para onde agora? A dica de segurança Deandro Falcão Vamos então Para a dica de segurança Fábio Peixoto Abraço Dica de segurança Por favor Quando você compra Um pneu Para o seu carro Você observa A qualidade do pneu Além da marca Hã? Você sabia que Todo pneu Por obrigação Tem que trazer lá As instruções Falando da sua qualidade Da sua durabilidade Você sabia? Mas a maioria Dos pneus Quando você compra Você só vê lá o preço Né? As dicas Que tem que estar ali Fixada no pneu O pessoal tira Até para poder Aumentar o preço do pneu Olha, mas isso aqui Até está barato Mas se você for ver Para estar mais barato ainda Mas será que esse pneu Oferece a segurança Que você precisa? Preste atenção No que eu vou mostrar agora Aqui no Dicas de segurança A Andressa Valente Coloca na tela Deandro Coloca no ar Por favor Olá Eu sou Marinho Cunha Policial federal Aqui em Belém do Pará Eu vou passar para vocês Mais uma dica de segurança Só que desta vez Não é segurança digital É segurança Nas estradas Você sabia? Olha aqui comigo Quando você compra um pneu Você sabia que ele tem Uma classificação Quanto ao consumo E uma classificação Quanto à estabilidade Na chuva Nas estradas? Eu vou ser sincero com vocês Eu não sabia Isso aqui me chamou Muita atenção Você vê que este pneu aqui É fabricado pela Continental Que tem quatro empresas Que fabricam pneus Que a Continental fabrica Este aqui É da Viking Um pneu que custa Em média Trezentos reais Mas olha A classificação dele Quanto ao consumo Uma escala de A Até G Ele está classificado Como F Quase a pior delas E uma classificação De A Até G Quanto a estabilidade Em chuva na estrada Está na letra E Isso aqui Nenhum vendedor Fala para você Eu pesquisei Há quase Mais de uma semana Pesquisando pneu E nenhum vendedor Nem na internet Se fala sobre isso Por isso Eu resolvi dar Essa dica de segurança Para você Pode salvar vidas Você puder compartilhar Com seus grupos Nas suas redes Compartilhe Porque isso aqui Pode salvar vidas Isso aqui Ninguém fala sobre isso Está certo? Então Muito bom Muito bom Dica de segurança Deu para você Perceber Como é importante Coloca o Dá para mostrar Está aqui O que eu me referi No meu comentário É isso aqui Para Por favor Para Para Qual o pneu Que você compra Ou que você já comprou Que traz essa informação Traz esse informativo Não é não, Dedo? A maior parte dos pneus Quando se compra Não tem informativo nenhum Não tem Só tem lá O preço do pneu A marca do pneu E tal Você compra Entendeu? Mas não traz Essas informações aqui De segurança A qualidade do pneu A durabilidade Estabilidade do pneu Péssimo Esse pneu Está quase No último item E vem aqui também Na questão De estabilidade Entendeu? Então Você tem que exigir Quando você comprar um pneu Olha aquele pneu Está bem borrachudo E está barato Sim Mas eu digo Eu quero as dicas De informação dele Cadê As informações do pneu Eu quero aqui As informações do pneu Eu quero saber Se ele realmente Está entre os melhores Ou está entre os piores Senão você vai estar Riscando a sua vida E a vida da sua família Meus caros amigos Telespectadores Ainda hoje A festa das levitas Que aconteceu em Pinheiro No lugar de Benson Da irmã de Osanira Pastor André Avelino Esteve presente No evento E daqui a instante também O momento é esse Está viralizando Não só no Brasil No mundo inteiro Se comenta apenas uma coisa O que? A Amazônia É só o que se comenta Agora no mundo É a Amazônia Ainda hoje aqui No nosso programa Até porque nós Estamos dentro Do Amazônia Legal Você sabia que o Maranhão Está dentro Do Amazônia Legal? Pois é Faz parte E nós temos também Que mostrar a nossa preocupação Com a nossa Amazônia Verdadeiramente O pulmão do mundo Break Por favor Agora nós vamos trazer Rosário A Rocha Pinheiro 2019 Sexta, dia 13 No TDB Encontro das principais Atrações de Pinheiro Da região E o fenômeno do Brasil Mesa de Bar Mesa de Bar É amor de bar Não perca A Rocha Pinheiro Quarta edição Para de me olhar E venho me dar Com banda sensual Sedução do Arrocha Você me guia como um parol Lourenço Pinheiro Fábio Rodrigues E banda Eros E a nova contratada Da Som Livre Mesa de Bar Lançando seu novo CD Som, palco, luz E muito Arrocha Sem intervalos Chegue cedo Para dançar em uma noite Imperdível A Rocha Pinheiro Eu vou É sexta 13 de setembro No TDB Realização Só Festa Produções Para um quarto mais organizado Se liga na semana dos guarda-roupas Paraíba Guarda-roupa Dez portas Quatro gavetas A partir de Sessenta e nove e noventa mensais Guarda-roupa Com espelhos Quatro portas Seis gavetas A partir de Cento e dois e noventa mensais Guarda-roupa Oito portas Quatro gavetas A partir de Cem reais e noventa centavos Guarda-roupa Seis portas Quatro gavetas A partir de Cinquenta e nove e noventa mensais Para sua casa Ficar mais organizada Conte com o Paraíba Polizan A vitamina da família Se você se sente cansado E com problemas de fraqueza no corpo Use Polizan Polizan combate esgotamento físico e mental Fique mais forte e disposto Tomando Polizan Polizan combate dores no corpo Cãibras Nervoso Anemia Tonturas E te enche de energia Polizan te fortalece da cabeça aos pés Polizan combate o desânimo Estresse Fadiga Insônia Dormência no corpo E é amigo da sua saúde Polizan acaba com seu esquecimento E reativa a sua memória Polizan Fortalece a mente Nervos Músculos E os ossos Evitando osteoporose E derrames cerebrais Polizan Você encontra em todas as farmácias De sua cidade É pra queimar E é pra incendiar os preços Em todos os setores de moda da loja No maior Torra Torra do ano Torra Tudo Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 E vai até quarta Dia 28 O grande Torra Torra em moda Com milhares de produtos em promoção Tudo parcelado Vem até 10 vezes Com seu cartão Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 Torra Tudo Noroeste As lojas que vendem moda A gente faz a cada dia Tudo o que você precisa Pro seu dia a dia Pois imaginamos Que sempre dá pra fazer melhor Espalhando o nosso maior bem de serviços Que é a nossa gentileza Porque os clientes são importantes pra nós Supermercado do povo Se é bom pra você É importante para o bonzão da economia Variedade, qualidade e preço justo Tudo isso faz parte da vida da gente Porque o supermercado do povo É do seu jeito O supermercado do povo tem respeito pelo consumidor Gentileza que gera gentileza Supermercado do povo Faz parte da vida da nossa gente Você sabia que de cada 10 motos Honda vendidas 4 são entregues pelo consórcio Honda? E que são mais de 35 mil contemplações todos os meses? E que mais de 5 milhões de motos já foram entregues em toda a história do consórcio Honda? Se funcionou pra milhões de consumidores Vai funcionar pra você Consórcio Honda É fácil e funciona Está à procura de móveis eletrodomésticos com ótima qualidade e as melhores formas de pagamento? Você encontra na Móveis Miguens Atenção você que está com dor de coluna Os seus problemas acabaram Pensando em você, a Móveis Miguens traz a super promoção de cama box ortopédica casal e solteiro E até 10 vezes com parcelas que se encaixam no seu orçamento E a vista com 20% de desconto Temos venda exclusiva de móveis de madeira com a marca e qualidade Miguens Nossos vendedores estão à sua espera com o melhor atendimento Que é aquele plano de pagamento super facilitado Atendemos no cartão de crédito com descontos especiais Nas suas compras e pagamentos em dias Você concorre a um caminhão de prêmios e um carro zero quilômetro Sorteio no final do ano Móveis Miguens Móveis com qualidade e durabilidade Aqui tem avanço de verdade Na educação, o governo de fé e trabalho inaugurou mais duas grandes escolas Uma na sede, na Vila São Pedro e outra no Polvado Primavera Gostaria de parabenizar o nosso perfeito pela garra e pela coragem A saúde está passando bem Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde E o posto de saúde Tiago Marques foi completamente reformado Além disso, a ambulância foi totalmente recuperada E vai somar ainda mais no atendimento É um momento de muita alegria, né? Ver que o prefeito Alberto Magno é um prefeito que ele cumpre os seus compromissos Quatro quilômetros de asfalto embelezaram e valorizaram o bairro Santo Antônio Eu gosto de trabalhar Foi um ensinamento que eu aprendi desde pequeno com a minha mãe E ela me ensinou meu filho Paga o salário em dia dos funcionários E trabalha pelo povo É isso que nós estamos fazendo E olha só que golaço O prefeito já anunciou a reforma do estádio Ferrazão A obra já está em andamento E o povo de Turilândia está de parabéns Porque tanto que eles esperavam a reforma desse campo E hoje, sem dúvida nenhuma, vai sair Governo de fé e trabalho Turilândia continua avançando De volta ao SBT Repórter Com você e pra você O nosso querido presidente, já em reunião com a nossa produção também Já definimos que já no próximo sábado Vamos ver aí a possibilidade de já começar no próximo sábado O talentos da música aqui da região Do Turim Como o sábado deve ser o que? O último sábado do mês, é isso, Derno? Pode ser que seja agora no último sábado do mês Ou então no primeiro sábado de setembro Se não o último sábado de agosto Primeiro sábado de setembro Começando o quadro Talentos da música É que nós fizemos aqui no programa O chamamento Dos cantores, amadores E até mesmo alguns profissionais Veram aqui ao programa Participaram, né? Todo sábado tinha cantor Muito legal O pessoal ficou muito interessado mesmo Então, a expectativa ainda é grande Para o talentos da música Que vai envolver todo o pessoal da região do Turim Ok? O pessoal vai votar de casa Pelas redes sociais aqui E no final de cada mês Escolheremos o melhor do mês E no final do ano O melhor do ano Que vai ter aí A prensagem do seu CD Tudo por conta do sistema sucesso de comunicação CD gravado com 100 cópias Tudo por conta da produção do SBT Repórter Tudo por conta do sistema sucesso de comunicação Do comando do diretor-presidente Fábio Peixoto Claro, mas ainda um prêmio Para o campeão Do talentos da música Tá bom? Vamos ver também Alguns prêmios aí Para o segundo e terceiro colocado Claro Obviamente Então, aguarde Vem aí o talentos da música Aguardem, por favor E o SBT Repórter está com o Frente a Frente Com os pré-candidatos a prefeito de Santa Helena O primeiro que veio debater conosco Foi o ex-prefeito de Santa Helena O doutor Lobato Foram duas horas e meia Foram duas horas e meia de debate Então esse tempo de duas horas e meia Vai estar disponível para todos os pré-candidatos Que verem aqui no SBT Repórter Para o Frente a Frente Comigo Tá bom? E sistema de sorteio O critério para conhecermos o convidado Usamos o sistema de sorteio O primeiro foi o doutor Lobato E agora o segundo Foi feito sorteio na semana passada E o sorteado foi o prefeito de Santa Helena Zezildo Almeida Que certamente vai em busca da sua reeleição É pré-candidato Então nós já entramos em contato Toda Santa Helena está sabendo Toda a região do Turi Está sabendo Que o pessoal acompanha o programa Principalmente esse momento aí de debate Com o pré-candidato Tá todo mundo muito interessado Então fizemos o sorteio E todos os telespectadores helenenses Turilendenses Pessoal da região do Turi Pessoal da Machada Da Pinheiro São Beto Tá todo mundo acompanhando Todo mundo tá sabendo Que o pré-candidato sorteado Foi Zezildo Almeida Que é prefeito de Santa Helena Mas até então A sua assessoria E nem tão pouco ele Fez contato com a nossa produção O que a nossa produção fez? Nós enviamos mensagem Ao próprio prefeito Zezildo Almeida Para que ele se manifeste Dia 21 de setembro Está marcado o próximo debate O espaço está reservado Para ele Mas se porventura Ele der uma negativa E justificar Se quiser De repente Ter agendamento Já marcado Para isso Já não sei Está marcado Para o nosso debate Para o dia 21 E o sorteado Foi o prefeito Zezildo Almeida A nossa produção Já mandou Link para ele Já que a assessoria dele Não se manifestou Mas a gente sabe Que a assessoria Como o próprio prefeito Todos estão sabendo Então agora A produção Já se manifestou E enviou mensagem Para o Zezildo Almeida Que deverá responder Se ele não responder Nós vamos ser obrigado No sábado agora A fazer um novo sorteio Para conhecermos Qual vai ser O próximo convidado Para o dia 21 Que a gente não pode É, por exemplo Foi feito o sorteio Deu Zezildo Almeida Para o dia 21 De setembro Às 12 horas No sábado Ele não se manifestou Até agora Nem tampouco A sua assessoria O que faz A nossa produção Do SBT Repórter Faz a manifestação Então nós Já estamos fazendo A nossa manifestação Via link Via mensagem E vamos esperar Até o sábado Pela manhã Antes do programa Se não houver Nenhuma manifestação Sábado Haverá um novo sorteio Para conhecermos O convidado Que vai conversar Conosco No dia 21 Então esperamos A manifestação Do seu prefeito Sua excelência Zezildo Almeida Por favor Essa proposta Grande Torra Torra A grande Torra 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 em moda Com milhares de produtos Em promoção Tudo parcelado Vem até 10 vezes Com seu cartão Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 Torra Tudo Noroeste As lojas que vendem moda E antes de irmos para a Amazônia Vamos para a BR-230 A reportagem Por favor Vamos ver a reportagem De quem é a reportagem Olha As margens Da BR-230 Pegou fogo O incêndio tomou conta A reportagem É de Ariane Silva Portanto Na reportagem Ariane Silva Andressa Valente Coloca aqui na tela Pedro Falcão Coloca no ar Por favor Mais uma grande área Foi tomada pelo fogo Dessa vez Na BR-230 Na altura Do quilômetro 411 Sentido Riachão Onde o fluxo De veículos É intenso O corpo de bombeiros Esteve no local Na hora do ocorrido Ainda não sabem Se foi um ato criminoso Deslocamos com a guarnição Por volta das 1 hora Mais ou menos 2 horas de combate O fogo já estava Muito extenso Muito espalhado Vários focos O vento forte Fez espalhar muito rápido O fogo Toda a região O combate Foi bastante demorado Mas conseguimos Ter êxito Para cessar o fogo Debelar Sol forte Mato seco E muito vento Não poderia resultar Em outra coisa A não ser Nessa imagem Que estamos vendo Nesse momento Aqui queimou Uma grande área O que prejudicou Porque o fogo Foi tão alto Que queimou Alguns fios Temos aí Das empresas De internet Que inclusive Já estão Tentando resolver A situação Tentando resolver O problema Mudar aqui Os cabos O dano maior Foi para o meio ambiente A equipe do corpo De bombeiros Está sempre alertando A população Para que evitem As queimadas A fumaça É prejudicial A saúde E provocar queimadas É crime Temos tido Muitas ocorrências Desse tipo Bastante E pedimos Para a população Para evitar Queimadas É crime Crime ambiental Então Só prejudica Ficar A fumaça Cobrindo a cidade E pode ocasionar Vários acidentes Várias perdas Tanto Materiais Quanto humanos Então Ficou o alerta Ariama Silva Foi a repórter Aqui portanto Olha Antes de irmos Para a Amazônia Você está vendo Aqui B230 O fogo Tomando conta Se elastrando Eu fico perguntando Assim Há possibilidade Muitas vezes De ser ocasional Assim O fogo De onde surgiu Esse fogo De onde surgiu Esse incêndio De repente A nossa repórter Ariane Silva Com seus cabelos Coloridos Interessante Agradecer Então portanto Ariane Silva Pela reportagem E eu fico aqui Me perguntando Porque muitas vezes Incêndio é provocado Pelo próprio homem Incêndio é provocado Pela maldade Do homem A Amazônia Por exemplo A maior parte Desses incêndios Na Amazônia São provocados Pelo próprio homem Próprio homem Que provoca o incêndio Alguns Porque querem trabalhar Fazer aqui a queimada Para fazer um trabalho Uma roça bacana Interessante Mas alguns Por maldade mesmo Agem de forma Criminosa Daqui a pouco Eu vou para a Amazônia Por gentileza Tá bom Vou falar do Armazém Paraíba Vamos lá Coloca aqui Vamos falar do Armazém Paraíba O Armazém Paraíba Sucesso em qualquer lugar E essa semana Ainda continua Aí ó Olha o que continua No Paraíba A semana dos guarda-roupas Não terminou não A semana toda Até sábado também Essa proposta aqui Do Armazém Paraíba Mas só que Além dessa proposta A semana dos guarda-roupas Você pode Comprar Com muita facilidade No Paraíba Outros móveis Obviamente É eletrodomésticos Tecidos, confecções Camabeus, abandos Celular Tudo Pelo plano mais fácil Do Maranhão Muitas facilidades Atendimento é bom Mas o que mais chama a atenção Do Paraíba Essa facilidade Você divide em 6 Em 8 Em 10 Até em 12 vezes O ano inteiro No cartão Paraíba Armazém Paraíba Portanto a semana Agora é a semana Dos guarda-roupas Aproveite Paraíba Sucesso em qualquer lugar Para um quarto mais organizado Se liga na semana Dos guarda-roupas Paraíba Guarda-roupa 10 portas 4 gavetas A partir de 69,90 mensais Guarda-roupa Com espelhos 4 portas 6 gavetas A partir de 102,90 mensais Guarda-roupa 8 portas 4 gavetas A partir de 100,90 reais Guarda-roupa 6 portas 4 gavetas A partir de 59,90 mensais Para sua casa Ficar mais organizada Conte com o Paraíba Armazém Paraíba A semana dos guarda-roupas Continua, não perca Armazém Paraíba Tem lá o gerente Grande gerente O grande gerônico Paraíba Atendendo você De uma forma muito bacana Muito legal Olha Vamos para Rosário, hein Vamos para Rosário agora Vamos lá Vamos para Rosário Aconteceu Algo Que nos deixa muito triste Um crime Um crime de uno Não é uma coisa Não sei como é que o ser humano Se veste de tanta maldade Para fazer isso Olha Duas jovens Foram encontradas Mortas Lá no município de Rosário E a polícia Continua investigando o caso Quem traz para a gente Mais detalhes É o Bial Mendes Na reportagem especial Para o SBT Repórter Bial Mendes A Andressa Valente Coloca na tela Bial Mendes já está preparado Deandro Falcão Deandro Falcão Coloca no ar Por favor No momento No momento em que a nossa reportagem chegou O delegado estaria ouvindo Algumas testemunhas Alguns entrevistados Sobre o crime Não atendeu A nossa reportagem O crime Chocou a comunidade Exatamente por conta Das fotos E de alguns vídeos Que circularam Pelas redes sociais Principalmente Por meio do WhatsApp Bandeira 2 Chega agora Ao bairro Cavalo Morto Foi nessa casa Que o corpo da Vanessa Foi encontrado Por baixo De algumas pedras Aqui é um local Bastante aberto Se observa nas imagens Do Vanderlei Que a distância De uma casa Ou da construção De uma casa Para outra Fica longa Tem pelo menos Uns 100 metros Naquela outra casa Foi encontrado O corpo da Catherine O local aqui É bastante deserto Praticamente Não há movimentação Por aqui E no período da noite Não há qualquer tipo De iluminação Ela falou Que tinha encontrado Um corpo Mas não tinha Realmente certeza Se era o corpo dela Só que Nessa hora Assim também Meu filho Estava passando mal De dor no estômago E eu tive que levar Ele no hospital Aí quando eu estava Lá no hospital Umas meninas lá Começaram a olhar No grupo Lá no celular Aí eu sem querer Assim olhei E aí de repente Eu oei a foto dela E quando eu oi a foto dela Eu conheci logo Nesse exato momento Eu peguei logo Meu menino Para ele não ver E vim embora Para casa Eu falei que não tinha médico E trouxe ele para casa Era para ele não ver Ele ficar olhando Aquelas coisas Aí quando A gente chegamos em casa E como tem Esse desgrupo Cai rapidinho E também quando eu cheguei Quando eu cheguei em casa Eu já tinha certeza Que era ela Há uma espécie de cavalete Aqui na entrada da casa E há muitos tijolos Tanto do lado de dentro Como também do lado de fora Há também aqui areia Porque a casa passa Pelo processo de construção Tem pedra brita E foi nesse compartimento aqui Nesse segundo compartimento da casa Que nós estamos adentrando agora Que o corpo da Vanessa Foi encontrado Exatamente ali Embaixo daqueles tijolos Desses pedaços de tijolos Que aparece nas imagens Nas fotos Que inclusive foram compartilhadas Pelas redes sociais O corpo da Vanessa Coberto por esses tijolos Os tijolos estão todos quebrados Nós imaginamos que Foram quebrados exatamente Quando foram utilizados Para matar a jovem Aqui no momento da despedida Da jovem Vanessa Os familiares e amigos Pedem justiça Nós estamos querendo justiça Queremos justiça Queremos justiça Que fizeram com minha prima Eu quero justiça Tanto com ela Como com a outra que fizeram Então não foi Foram duas né Duas jovens são mortas Agora O que fizeram com essas moças aí Sabe-se lá O que fizeram com essas moças Antes de tirarem a vida Dessas duas jovens Que coisa Ainda tem política Que quer proteger bandido Ainda tem autoridade Que quer proteger bandido Ainda tem gente Que não Olha É coitado É Não pode ser assim Não Porque não pode Prender Não Olha Não Tem que soltar É menor Ah Ele não sabe O que ele fez Ele tem problema psicológico Não sabe Depois Com essa sem-vergonha Da lei O cara inventa Que o sujeito Tem problema mental Para não ser preso Aí tem a tal Menor Não pode ser preso Ah Ele matou O primeiro que ele matou Nunca tinha matado ninguém Pela primeira vez Que ele matou Ele é réu primário Não pode prender também O Brasil Ah Meu Brasil brasileiro É uma maravilha Morar no Brasil Bandido Ah Nunca Bandido Adora morar no Brasil Não tem país melhor Para morar Que seja o Brasil Essas Essas leis Sem vergonhas aí Doze horas e cinquenta e seis minutos Na capital do Turi Vamos falar aqui do Selfie service Restaurante lá em casa A sua casa Fora de casa O padrão melhorou Vamos mostrar novas imagens Aí do lá em casa Por favor Porque agora Você tem um atendimento Ainda melhor Lá no restaurante Lá em casa Olha as páginas Que chegaram aqui Para a gente agora As páginas muito bacanas As páginas realmente Maravilhosas E você vai vendo aí Você vai vendo Para o seu deguste Todas as páginas Os registros Que foram feitos lá Desses pratos gostosos Aí do self service Esse restaurante Lá em casa A sua casa Fora de casa Não é Então você vai observando Aqui São um prático Aí olha o assado O churrasco Muito bacana Muito delicioso E esse é aquele O hambúrguer artesanal Uma nova imagem Do hambúrguer artesanal O Deandro gosta muito Do hambúrguer artesanal Quem gosta também É a Andressa Valente A Pauli também Degusta Uma carninha assada E o hambúrguer artesanal Aí do Lá em casa A sua casa Fora de casa Ok? Olha agora Calma Calma e prudência Galeto Cadê o galeto? Galeto na brasa Encomenda Encomenda já o seu Interessante Então o galeto na brasa Encomenda já o seu Ok? E também tem lá A quentinha por R$ 8 Continua R$ 8 a quentinha Não é R$ 10 R$ 8 a quentinha E o Self Service Sem balança Self Service Sem balança R$ 10 Olha o movimento Lá em casa Como está bacana Viu? Ao vivo aí O movimento bacana O pessoal fazendo deguste Agora no horário do almoço Lá no restaurante Lá em casa O pessoal fazendo o melhor deguste Da região do Turi Alô Baiane Todo o pessoal lá Inclusive com nova gerência agora Nova administração Aí no Self Service Lá em casa A sua casa Fora de casa Meus caros amigos Telespectadores Vamos agora com As eleições de 2020 No link de mensagem Por favor Andressa Valente Olha mudou hein Eleição de 2020 Tem novidade Não vai ter mais Coligação proporcional não Esse negócio de Coligação proporcional Aí o sujeito Tem dois mil votos Ah mas a coligação Não atingiu o coeficiente Aí o outro lá Que teve só 500 votos Se elege Porque a coligação Atingiu o coeficiente E cadê a democracia? A vontade do povo hein? Agora mudou Coloca lá na tela Por favor Andressa Valente Eleições 2020 Vamos divulgar aí Para os nossos Telespectadores 2020 Eleição sem coligação Proporcional Segue o link Andressa Valente Diz o seguinte A eleição municipal A eleição municipal de 2020 Será realizada no dia 4 de outubro Assim em atenção ao princípio da anterioridade eleitoral O Congresso Nacional tem até o dia 3 de outubro de 2019 Para promover qualquer modificação legislativa que impacte o processo eleitoral do ano vindouro Por força do disposto do artigo 16 da Constituição da República A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência Segue o link Andressa Valente Ok Consoante a emenda constitucional nº 97 de 2017 A partir do pleito de 2020 Fica Atenção Fica Vedada A celebração de coligação nas eleições proporciona Deve ser proporcional Eu queria colocar Proporcional Assim as legendas disputarão de forma individual Ou seja, cada partido vai ter que se virar com o seu coeficiente A eleição de vereador Podendo coligar-se somente para o cargo de prefeito Segue o link por favor Andressa Valente De acordo com a lei e eleições Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara Municipal No total de até 150% do número de lugares a preencher Então, no caso, aprenda isso aqui No caso de São Luís, que tem 31 cadeiras Cada partido poderá ter em sua chapa até 47 candidatos a vereador Então, é só você multiplicar Pela quantidade de cadeira que tem no seu município Por 150% Ok? Agora vamos ver aqui Por exemplo, Santa Helena tem quantos vereadores? 9 Aí 100% dá mais 9, né? 9, 9, 18 Mais 50% de 9 Daria 5 Coloca 4 Mas geralmente a lei aumenta mais Coloca 5 4 ou 5 Então vai para 18 com 4, 22 De 22 a 23 candidatos Cada partido vai poder colocar na cidade de Santa Helena É mais ou menos por aí Aplica 150% da quantidade de vereadores que tem no seu município Tá bom? Vale lembrar que a regra do coeficiente eleitoral Não sofreu modificação legislativa Assim, a exigência do coeficiente eleitoral permanece em colume É ele que define os partidos que terão direito a ocupar as vagas em disputa na eleição proporcional Portanto, meus caros amigos telespectadores Câmera, procure-me por favor Deu para você entender? Se não, deu aí Procure o site da justiça eleitoral para você entender um pouco mais Mas é isso aí, sabe? Porque anteriormente havia coligação proporcional O que é isso? Vários partidos se uniam Se juntavam e formavam a coligação Aí o coeficiente, vamos dizer que seja de 12 mil reais Todos esses partidos juntos e consequentemente muitos candidatos Que cada partido lançava dependendo do coeficiente e tal Lançava 18, 20, 22 candidatos Cada partido Imagina aí quantos candidatos, né? E aí, para juntar o coeficiente Certo? Ou seja, você fazer um crivo De cada partido você extrair os melhores candidatos Para colocar naquela coligação A tendência era triplicar o coeficiente Para fazer três vereadores direto E mais um ou dois pela sobra É um pouco complicado Tecnicamente explicando isso para vocês Agora não, agora mudou Não tem mais esse negócio de juntar partido A, partido B, partido C Três, quatro partidos para coligar Não tem mais isso Cada partido agora vai ter que se virar sozinho Cada partido agora vai ter que se virar sozinho Para formar o coeficiente Ficou mais difícil? Ficou Ficou Não tem a dúvida A ordem democrática Ela vai ser obedecida Porque são os mais votados Mas ficou mais difícil Mas de compensação O que era 18 18 candidatos 18, 20 Por exemplo, Pinheiro Pinheiro vai para 17 vagas Parece que são 17 de 15 Vai para 17 vagas agora em Pinheiro Está praticamente dobrando as vagas em relação a Santa Helena 17 vagas São 150% aplicadas Então você vê 17 mais 17 São 34 Aí 50% em cima de 17 Vem 5 de 10 Mais de 7 Está abaixo de 3, 4 Vai para 37, 38 vagas mais ou menos Cada vaga não Vagas para o partido Então cada partido vai poder lançar aí de 37, 36, 36 candidatos Para poder juntar Porque ficava difícil como era antes De repente acaba com a ligação proporcional E fica a quantidade de candidatos que era antes Ia ficar muito difícil Então eles resolveram aumentar Colocar um percentual de 150% Sobre aí as vagas ou as cadeiras do seu município Cada município tem, vamos dizer, 9 vereador Aí 150 em cima disso Pinheiro tem 17 vereadores 150% em cima disso E cada partido tem que se virar Para atingir aí o coeficiente Não vai ser fácil Mesmo assim, não é fácil Então o candidato a vereador que pretende se eleger Tem que estudar direitinho Para saber qual partido que ele está indo Para onde ele vai É para não ficar de fora Para não ficar de fora Mas é bom você esmiuçar mais isso Para aprender mais sobre essas coligações Para que você vá sabendo Como é que vai acontecer Agora o processo eleitoral Dos partidos Porque essa coligação proporcional acabou Continua, claro A majoritária que é do prefeito A proporcional que são dos partidos Mas a coligação isento Acabou a coligação Tá bom? Vamos para onde agora? Vamos falar do lado da frutaria? Vamos lá? Coloca as páginas fotográficas Da frutaria do nosso colega Daqui a pouco vamos para o Magnata O Magnata que é um posto maravilhoso Combustível muito bom da região Você encontra aí no Magnata Magnata é diferente porque faz a diferença Daqui a pouco vou falar do Magnata bem mais E mostrando lógico aí Frutaria agora? Vamos lá frutaria Frutaria do Baiano Pronto A frutaria Baiano Você encontra o que há de melhor na frutaria Baiano Além de frutas, verduras e legumes E do atendimento maravilhoso Que é fornecido lá pelo nosso Pelo nosso Gilson Você encontra aí Olha essa melancia Que coisa mais gostosa Então além de frutas, verduras e legumes Você pode passar nas páginas Não precisa falar Passa, passa Então Além de frutas, verduras e legumes Você também vai encontrar Lá na frutaria Baiano Com o comando do Gilson É mercearia em geral, viu gente? Mercearia em geral E agora você compra no cartão É, no cartão Cartão Você leva o seu cartão de crédito E a maquinazinha está lá Aguardando você Que leva o seu cartão de crédito Porque antes Há mais ou menos seis meses Você comprava só no dinheiro Ou então comprava Para pagar depois Ou era no dinheiro mesmo Agora não De repente o pessoal ia lá Olha só, tenho cartão Mas eu não tenho a máquina A frutaria não dispunha de máquina Então não dava para vender Agora não Agora a frutaria Baiano Tem a maquinazinha Dispõe de uma máquina Para você comprar No cartão de crédito Frutaria Baiano Diga-se de passagem A melhor frutaria Aí da região Doutori A frutaria Baiano A melhor ideia, né, Leandro? É a melhor ideia Aí da região Doutori Preço bom e sacola cheia É na frutaria Baiano Câmera procure-me por favor Vamos para o break Vamos para mais um break E nós voltamos Logo após Trazendo as queimadas Da Amazônia E eu também quero Mostrar A nossa saída hoje A delegacia de Santa Helena Nós fomos lá Fazer um registro De um Boletim de ocorrência E daqui a instantes Matando a cobra E mostrando a cobra morta Ok? Para que você Não tenha nenhuma dúvida Brinque por favor A Rocha Pinheiro 2019 Sexta, dia 13 No TDB Encontro das principais atrações De Pinheiro Da região E o fenômeno do Brasil Mesa de Bar Não perca A Rocha Pinheiro Quarta edição Com banda sensual Sedução do Arrocha Lourenço Pinheiro Fábio Rodrigues E banda Eros E a nova contratada Da Som Livre Mesa de Bar Lançando seu novo CD Som, palco, luz E muito Arrocha Sem intervalos Chegue cedo Para dançar Em uma noite Imperdível A Rocha Pinheiro Eu vou É sexta 13 de setembro No TDB Realização Só Festa Produções É pra queimar E é pra incendiar Os preços Em todos os setores De moda da loja No maior Torra Torra do ano Torra Tudo Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 E vai até quarta Dia 28 O grande Torra Torra em moda Com milhares de produtos Em promoção Tudo parcelado Vem até 10 vezes Com seu cartão Noroeste Começa nesta segunda Dia 26 Torra Tudo Noroeste As lojas que vendem moda Turilândia é a cidade Que continua avançando É a cidade do progresso Turilândia avançando Aqui tem avanço de verdade Na educação O governo de pé e trabalho Inaugurou mais duas grandes escolas Uma na sede Na vila São Pedro E outra no povado Primavera Gostaria de parabenizar O nosso perfeito É pela garra E pela coragem A saúde está passando bem Foi inaugurada a nova Secretaria de Saúde E o posto de saúde Tiago Marques Foi completamente reformado Além disso A ambulância Foi totalmente recuperada E vai somar ainda mais No atendimento É um momento de muita alegria Ver que o prefeito Alberto Magno É um prefeito Que ele cumpre Os seus compromissos Quatro quilômetros de asfalto Embelezaram e valorizaram O bairro Santo Antônio Eu gosto de trabalhar Foi um ensinamento Que eu aprendi Desde pequeno Com minha mãe E ela me ensinou Meu filho Paga o salário Em dia dos funcionários E trabalha pelo povo É isso que nós estamos fazendo E olha só Que golaço O prefeito já anunciou A reforma do estádio Ferrazão A obra já está em andamento E o povo de Turilândia Está de parabéns Porque Tanto que eles esperavam A reforma desse campo E hoje Sem dúvida nenhuma Vai sair Governo de fé E trabalho Turilândia Continua Avançando Você sabia Que de cada Dez motos Honda Vendidas Quatro são entregues Pelo consórcio Honda E que são mais de Trinta e cinco mil Contemplações Todos os meses E que mais de Cinco milhões De motos Já foram entregues Em toda a história Do consórcio Honda Se funcionou Para milhões De consumidores Vai funcionar Para você Consórcio Honda É fácil E funciona Para um quarto Mais organizado Se liga na semana Dos guarda-roupas Paraíba Guarda-roupa Dez portas Quatro gavetas A partir de Sessenta e nove Noventa mensais Guarda-roupa Com espelhos Quatro portas Seis gavetas A partir de Cento e dois Noventa mensais Guarda-roupa Oito portas Quatro gavetas A partir de Cem reais E noventa centavos Guarda-roupa Seis portas Quatro gavetas A partir de Cinquenta e nove Noventa mensais Para sua casa Ficar mais organizada Conte com o Paraíba Meus caros amigos O Nick Zorizoni O Nick Zorizoni É o ministro Que fala aí Para o presidente Da França Vamos ver o que ele vai falar Para o Macron Presidente da França E vamos também falar em relação A ocorrência policial Confeita Na delegacia de Santa Helena E ainda A festa das Levitas Que aconteceu Lá em Pinheiro No lugar de bênção Da irmã Deuzanina Tá Bem Antes de Chamar o problema Da Amazônia Andressa Valente Coloque aí por favor Eu quero aquela mensagem Do Donald Trump Tá E quero também O link aí Que tem Europa Europa Que se refere A Amazônia Tá bom Mas antes Eu quero falar Do Magnata Coloca o Magnata Aqui nessa tela Aquele nome bonito Do Magnata Eu quero falar Sobre o Magnata Dá para você colocar Aqui Deandro Diga que dá Hã Deandro Falcão Você não vai falar nada Não dá Não dá Então diga que não dá Mas aqui As luzes Sabe Acabam atrapalhando Um pouco Minha visibilidade Então coloca aí Aê Magnata É diferente Por que Deandro Você tem que ligar O microfone Para você Porque quando eu perguntar Alguma coisa Para você Você responder Para o telespectador Olha como fica bacana Olha como fica bacana O posto Magnata É diferente Por que Deandro Qualidade 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 Bom atendimento O posto Magnata É diferente Por que Deandro Porque faz a diferença Também Então o Magnata É diferente Porque faz a diferença Na sua qualidade E no seu atendimento Gasolina R$ 4,60 R$ 4,60 A gasolina Por litro Lá no Magnata E a cada R$ 50 De abastecimento Óleo diesel Ou gasolina Você tem uma lavagem Na pintura Do seu carro Tá bom Deandro Você não sabe me dizer Se os motoqueiros Conseguiram Se envolver Na promoção Você não sabe Hã? Não sabe Se você não falar A radicei as luzes Aqui não dá Para ver direito Atrapalha um pouco A visibilidade Tá bom Deandro? Porque os motoqueiros Começaram a mandar Links aqui Para a produção Desse BT Repórter Dizeram assim Olha Tony A moto que tem Um tanque maior A gente também Abastece R$ 50 Não dá Para a gente ganhar Também uma lavagem Na pintura da moto Bem Isso foi levado Ao conhecimento Do comando Do posto Magnata Lá do Afonso O Afonso sorriu E disse que é estudo Da proposta Ele havia a possibilidade Eu vejo que O Afonso Vai acabar liberando Viu Nem toda moto 50 reais de gasolina Dá quanto? Dá 10 litros? Hã? 10 litros Então A moto que couber 50 10 litros de gasolina 50 reais Eu vejo que o O Afonso Vai acabar cedendo Vai acabar inserindo O abastecimento De moto também Na promoção Lavagem na pintura Do veículo De repente O motoqueiro Que abastecer Continua o Magnata Na tela Que abastecer 50 reais De combustível Pode ser que ganhe Seja inserido Nessa proposta De ganhar Uma lavagem Na pintura do veículo O pessoal está analisando Então por enquanto É isso 50 reais A cada 50 reais Que você abastecer Mas No posto Magnata Você ganha uma lavagem Na pintura do seu veículo Posto Magnata O melhor combustível Da região Diferente Porque faz a diferença No preço E na qualidade Câmera procura-me Por favor Posto Magnata Um abraço Para o grande Afonso Vamos lá Agora vamos Para o Donald Trump Há um problema Muito grande Na Amazônia Não Antes do Trump Coloca lá O link da Europa Que fala Sobre a Amazônia A nossa Amazônia Amada Amazônia Nós aqui no Maranhão Gente Estamos na Amazônia Legal Sabia Nós no Maranhão Estamos na Amazônia Legal Então é interessante Que falemos A respeito também Da Amazônia Que é o pulmão Do mundo Não é bom só Para quem está Dentro da Amazônia Norte, Nordeste É bom para o mundo Não é só para o Brasil A Amazônia É o pulmão do mundo Agora Será que os países Lá da Europa Os países considerados Países de primeiro mundo Estão interessados No que está na superfície Ou que está no subsolo Subsolo ou superfície Superfície está a mata A floresta, etc Aí por que Que eles não cuidam Ah, mas o meio ambiente Está se acabando Está destruindo Então Ei Por que Que alguns Esses países Deixaram Suas matas Virgens Sucumbirem Acabarem Não cuidaram dela E não cuidam Do seu meio ambiente Por exemplo A Noruega Estava mandando 130 bilhões Para o Brasil Para ajudar Aí no meio ambiente Da floresta amazônica Vocês sabem Quanto eles levavam De minério Até de nióbio Do Brasil Traficando Levando de forma irregular De forma criminosa Ei Bilhões Bilhões Então deixa esses bilhões Que é nosso Do Brasil Para o próprio brasileiro Explorar Quem tem que explorar a Amazônia É o brasileiro Não é europeu não Você sabe Os ingleses Dão ajuda De Para manter O meio ambiente De forma sadia E tal Na Amazônia Não chega a 150 milhões Não Mas os ingleses São os que mais Traficam A riqueza natural Da Amazônia O mióbio Por exemplo O mióbio É hoje O mineral O metal Mais caro Do mundo É muito mais seguro Do que o aço Esse mióbio Que o pessoal Fabrica as turbinas De avião Turbina de avião As armas Consideradas De grosso calibre As mais Poderosas Do mundo São fabricadas São feitas Com o mióbio brasileiro Entendeu Esses ônibus espaciais Esses ônibus Tudo que eles mandam Para o espaço Além dos ônibus Espaciais Outras coisas Do gênero Que eles mandam Para o espaço São Fabricados Com o que? Com o mióbio Então é caríssimo Você sabe Que estava levando O mióbio Que é do Brasil Ingleses Canadenses Noruegueses E por aí vai Por que o governo Anterior não sabia? Sabia Claro É claro Que o governo Anterior Ou os governos Anterior Sabiam sim Mas fechavam O lado do olho E deixavam A volta aberta Porque desse lado Que eles Assim como o meu Está aqui Fechavam Por aqui Vinha depois Vamos dividir Vamos dividir E por aí vai Então esses caras Não estavam nem Para a Amazônia Não tinham preocupação Nenhuma com a Amazônia Com o ambiente Com nada Tudo só migué Tudo só corrupção E agora que o governo Federal Tem senhor Defeito Tem Não estou aqui Defendendo bandeira De governo Eu estou aqui Falando do meu Brasil Da minha Amazônia Que é o pulmão Do mundo Entendeu? E percebe-se agora Que há uma preocupação Em defender a Amazônia Tirando essas ONGs Que a maioria São tudo corruptas Cheias de bandidos Boa parte delas É esquema Com ONGs internacionais É esquema Com os países Que levavam Tudo da Amazônia E o brasileiro Ficava só no cheirinho Como o Flamengo Ficou muito tempo O Flamengo Ficou no cheirinho Não foi muito tempo Assim que o brasileiro Estava ficando Com relação à Amazônia Ele levava Toda a riqueza Da Amazônia Deixava o mínimo possível Enganando O nosso povo E o povo Só no cheirinho Agora não Agora a riqueza Da Amazônia O governo federal Quer que Um povo brasileiro Que explore a Amazônia Não é o pessoal De fora Para enganar O que é isso Aí por conta Dessa questão Interesses Interesses Aí Algum momento Claro O fogo acontece De forma ocasional Mas esse incêndio Na Amazônia Está sendo provocado Criminosamente Que é para tentar Colocar o governo Em situação difícil Todo mundo já sabe disso Então esses caras Não estão nem aí Para o povo brasileiro Esses caras Não estão nem aí Para a Amazônia Querem mais É que todo mundo Se lasque Se arrebente Eles querem É se dar bem Porque eles não cuidem Da floresta deles Porque no subsolo Não tem riqueza Não tem A riqueza No subsolo Do mundo Está na Amazônia Do nióbio 97% Está na Amazônia Está no Brasil Só 3% Está no Canadá Então o que esses caras Querem Esses caras Não estão preocupados Com quem está Na superfície Com mata Virgem Eles querem Estar por debaixo Das raízes Do subsolo Olha aqui Esses caras Pensam que nós Estudamos para ser burros Essa é a questão Só que nós Não tivemos No passado Não vemos Que se preocupasse Realmente com a Amazônia Verdadeiramente Era tudo Só a guerra A guerra Então não tenha dúvida Que alguns desses incêndios Estão sendo provocados Coloca o link na tela Vamos ler agora O que diz a Europa Em relação a nossa Amazônia Vamos ver depois O que diz o Donald Trump Que agora a Amazônia Rapidamente para terminar O programa Europa Olha Essa gente tinha Colônia Em todos os lugares Simplesmente chegavam Nos continentes E dominavam Pela força Exploravam Todas as riquezas E se diziam Descobridores De lugares Ocupados Por outros Povos Eles por exemplo Escravizaram E destruíram Povos Agora a Europa Que patrocinou Duas guerras mundiais Quer fazer do Brasil Da Amazônia Outra colônia É verdade Ameaçando Ameaçando A soberania Do Brasil É verdade Então Esses São aqueles Que Destruíram Dois A zero Seu próprio Continente Com Guerras Ou seja Duas vezes O seu próprio Continente E diz mais Com guerras E querem trazer Paz E segurança Para a Amazônia Isso aí é É engordo É incógnito O Bolsonaro Tem razão Ele Eles querem É A riqueza Da Amazônia Como fizeram Com suas invasões Em todo o planeta Essa gente É perigosa Câmera procure-me Por favor E é verdade É aquilo que eu acabei De comentar É só você se inteirar Estudar E esquece Redes sociais Convencionais Essas redes sociais Aí As organizações Criminosas Que não tem Preocupação Com o nosso Brasil Na área só mentira Eles estão Eles tomam De conta Veja lá E vá para o Google Veja os sites Para você saber Da verdade Porque se você For só ver O que esse pessoal Está colocando Em rito social Você vai Enveredar Pelo caminho Errado Pelo caminho Totalmente Errado E você Estudou Para que? Para ser teleguiado? Hã? Estudou Para ser teleguiado? Hã? Estudou Para ser Asecla? Para ser Asecla? Hã? Você estudou Para que? Para ser alienado? Por favor Busque as informações O Google Está aí Os sites Estão aí Que é para você Poder Tirar suas dúvidas Não vá Só num caminho Procure ver Todos os caminhos Para você mesmo Dirimir suas dúvidas Vamos ver o que diz O Donald Trump Coloca na tela Andressa Valente Donald Trump Em relação A Amazônia É o seguinte Olha Eu comecei com O meu amigo Jair Bolsonaro Hoje pela manhã Está por quatro dias Confirmei meu apoio Aos nossos irmãos Do Brasil Brasileiros Qualquer interferência Do velho continente Ao Brasil Não pouparei esforços Em tomar lado A Jair Bolsonaro E ao povo Do Brasil Assina Donald Trump Câmera procure-me E o Donald Trump Ele tem realmente Falado nas redes sociais Inclusive em entrevistas Às redes de canal aberto De que realmente Ele é parceiro Do Brasil E está aí Para colaborar Contribuir Naquilo que for possível É interessante Bem Vamos agora Ver o Onix Lorizone O ministro Vamos ver o que ele diz Em relação ao Acron Que é o presidente Da França Que criticou O governo brasileiro Né Que está muito preocupado Entre aspas Vamos ver então Agora o que diz O coloca aqui Pode colocar aqui Andressa Valente O Onix Lorizone Que é o ministro A Andressa já colocou Que é o ministro Dos ministros Do governo federal E que ele vai falar Em relação a esse comportamento Do presidente francês O Deandro Falcão Coloca no ar Por favor Porque o Macron Diz não sei o que Da Amazônia Vamos brigar Com a internacionalização Da Amazônia Para descobrir O dia Que o comando De guerra na selva Vai ter que botar Em prática O que eles me ensinaram Há sete anos atrás Deputado Nós não temos Como impedir Uma evasão estrangeira No Brasil Diante Da internacionalização Possível Da Amazônia Agora nós treinamos E nos preparamos Para que se eles Entrarem aqui Daqui Eles não saem Tá certo Você acha que O ministro É errado? O Onyx? É errado? Não, não Cara, se nós Não nos preocuparmos Com a nossa casa Você acha Que o cara lá de fora Vai se preocupar Com a sua casa? Ele vai roubar A tua casa Quem tem que tomar Conta da sua casa É você mesmo Você É quem toma Conta Daquilo Que é seu Você É quem administra Aquilo que pertence A você É você Que tem Que mandar Naquilo que te pertence A Amazônia É nossa Cabe aos brasileiros As autoridades competentes Agora Definitivamente Tomar conta Da Amazônia Verdadeiramente Sem corrupção Sem corrupção Sem interesse De estar Marganhando Dinheiro Do Canadá Da China Sei lá Nada disso Os caras deixam Cento e poucos milhões E levam bilhões Da nossa riqueza E o Brasil Fica aí No cheirinho Como era o Flamengo Fala aí o Flamengo Olha o Flamengo Joga hoje Não está mais no cheirinho Não O Flamengo Não está mais no cheirinho O Flamengo Está em primeiro lugar No campeonato brasileiro Está muito bem E hoje vai decidir O seu futuro Com o Internacional Só que o Flamengo Está na vantagem Coloca Duvido Dando Falcão Colocar o Flamengo Na tela aqui Duvido Flamengo Hoje Flamengo É Internacional Tá bom Então o seu Dando Falcão Cadê sua capacidade Sua competência Flamengo Hoje jogando Com o Internacional Jogo de ida O Flamengo Ganhou 2x0 Dois gols Do Buritão Lá do 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 Henrique E hoje o Flamengo Jogo de volta O Internacional Joga no Beira Rio Joga em casa Não está fácil Olha se bem que o Palmeiras Estava na vantagem Ei Atenção Esse negócio de vantagem Às vezes é mero engano Mero engano Às vezes é fantasioso Essa fantasia Esse negócio de vantagem Às vezes é fantasiosa Às vezes é fantasiosa Fantasiosa O Palmeiras ontem Estava na vantagem De 1x0 E botou o azedo Lá no campo Do Grêmio Lá no Olímpico Na arena do Grêmio Olha o Grêmio Foi para São Paulo Na casa do Palmeiras ontem Olha Taca 2x1 Não foi isso Não Tirou o Palmeiras A Libertadores Então Ah porque o Flamengo Já está garantindo Calma e prudência Calma e prudência Não é Futebol Só termina quando o juiz Trina o apito final Aí beleza Futebol amigo O cara às vezes resolve No último minuto Nos últimos segundos Agora O Flamengo tem a vantagem De 2x0 Mas joga fora de casa Vamos ver como é que vai se comportar Portanto hoje o Flamengo Decidindo A sua classificação Para Aí é onde é Para o que é amigo Para Dá para colocar Nesta tela não Já está aí no ar É A Andressa Valente É corintiana Então ele vai caindo Esse é o melhor time Da América Latina A maior torcida do mundo Flamengo A maior torcida do mundo Diga essa passagem Câmera procure-me por favor Aqui O Andressa Valente Você é Tospar que time? Ela disse assim Olha como ela falou Vasco Se bem que o Luxemburgo Pegou o Vasco agora Deu uma melhorada Deu uma melhorada Então no Brasil Tem duas torcidas Uma para o Flamengo E outra contra Incrível Um abraço para os meus amigos Vascaíno que eu gosto Os corintianos São Paulinos Palmeirenses Gremistas É verdade Um abraço para vocês aí Santistas Vamos lá Vamos agora para Tem mais alguma coisa Na Amazônia? Não Vamos agora para O Levitas Vamos lá Levitas Coloca aí Coloca por favor Deixa o pastor por último O vídeo do pastor Não Coloca logo o vídeo do pastor Depois nós vamos colocar aí As fotos Com a mensagem Ligue de mensagem Então vamos para O pastor André Avenino Que fez parte Do Do segundo ano Da festa das Levitas Das sete Levitas Que aconteceu Lá no Na casa Lugar de bênção Da irmã Deusoneira Por favor Lugar de bênção Lugar de bênção O amor Que me demora Eu preciso Eu quero Eu sonho de amor Vou amar O teu poder Aplauda ele O meu eu E o meu amor Descer comigo e misturar Com as águas do rio Então subirei Como na mão Por arraso Você! Eu amo De tudo que sou Para servir Também Senhor Eu amo De tudo que sou Salta Ele nas suas mãos para os céus Senhor Senhor Eu quero Senhor Eu quero Eu amo Senhor Eu amo 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 Ele está curando você Eu amo 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 André Avelino, olha, Cláudia Souza Grande cantora profissional Essa mulher deu um show à parte As músicas da Claudinha são lindas Essas são as fotos É o momento que nós estávamos Fazendo um registro com o cantor André Avelino, com a cantora Cláudia Souza e a esposa Do André Avelino Vamos passando as imagens, aqui é a imagem das levitas As levitas já Estavam coroadas aí, muito bem Próxima foto A irmã Delzanira com a esposa Do pastor André Avelino Aí o André Avelino, são os presentes Não entendi a bíblia Está no púlpito lá o André Avelino Aí a Cláudia Souza, quando estava Dando o seu show à parte As sete levitas O mural que foi feito lá Calma e prudência, olha isso aqui Volta a imagem Esse momento aqui foi o momento de inauguração Da placa Lugar de Bênção Estava lá o Tony Ferreira O professor Joel Não é? Enfim, outros colegas Vamos lá, o Joca E vamos lá, o próximo A foto, o próximo registro Aí a irmã Delzanira Já foi tirada A cortina do nome Ela está dando já para ver o nome mais ou menos Vamos ver a próxima foto Aí está pronto O momento que nós tirávamos aí A irmã Arlindo também aqui do lado Atrás logo do Tony Ferreira Aqui está o irmão Arlindo Aparecendo só a cabeça do irmão Arlindo Então olha aqui, lugar de bênção Foi inaugurado, portanto Nessa festa aí das levitas As próximas fotos Portanto, aí está Então é isso Festa das levitas Aí está O André Avelino Com uma levitas sendo coroadas Já estava coroada a levitas Câmara Procure-me, por favor Tem mais alguma coisa Tem um link Tem a mensagem Vamos ver a mensagem aí Da 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 Sete Né A festa das sete levitas Tem a mensagem Vamos agora divulgar a mensagem Para os nossos telespectadores Para finalizar, portanto Mais um SBT Repórter A marca da versatilidade Com a informação precisa Tá bom E mais uma vez Lembrando que nós já fizemos Contato com o Com o prefeito É O prefeito Zé Zildo Vamos procurar aqui Produção Zé Zildo Para ver se já respondeu A mensagem Tá bom Para nós divulgarmos aqui Bom Aqui a mensagem Da festa das sete levitas É o seguinte Festa das sete levitas No lugar de bênção Da irmã Deusanira Houve a inauguração Da placa Lugar de bênção Uma noite Dedicada ao Senhor Nosso Deus Com muito louvor Adoração E a pregação Da palavra Com o cantor E pastor André Avelino A participação Das levitas Sara Adelvana Maria Luisa Cleude Júlia Ingrid É Deve ser aqui Não deu para entender Esse banda aqui Não sei Deve ser Fabiana Confundiram aqui Deve ser Fabiana E Andriele E a cantora Cláudia Souza Proporcionou Um show a parte É isso Câmera procure-me Aqui Agora eu vou perguntar Para a nossa produção Já a produção Já observou Já teve alguma resposta Do prefeito Ele já visualizou A mensagem Teve resposta Hã? Teve resposta Aquele longo Com o modelo Qual ele Falou o que? Falou o que? É importante colocar Então a gente coloca Sábado No ar Divulga Para sábado O prefeito já respondeu O prefeito Zé Zildo Almeida Acaba de responder A mensagem Da produção Do programa SBT Repórter Do Frente a Frente O seu nome Foi sorteado Para o próximo Dia 21 De setembro Sábado Ou não Ele já respondeu Vamos deixar em suspense Ele já respondeu Já está ali Inclusive fez algum comentário Nós vamos colocar no ar No programa de sábado E se de repente Ele confirmou Ok Você vai saber Caso ele não tenha confirmado Sábado Faremos automaticamente Outro sorteio Tá bom? Para o Frente a Frente Do dia 21 De setembro Terminando o programa Coloca aí a imagem Nossa imagem Fomos à delegacia Hoje Quando chegamos aqui Em Santa Helena Houve já uma reunião Com toda a produção Aqui do SBT Repórter Que a equipe Estava me esperando Para que nós pudéssemos ir À delegacia Fazer Um registro De uma ocorrência Então vamos colocar no ar Por favor Tem um videozinho Eu quero comentar Em cima do vídeo E Também tem a foto Da ocorrência Claro que eu não vou Eximilçá-la aqui Eu não vou lê-la Só vou mostrar aqui Que estivemos lá E está o vídeo Quando nós Fomos recebidos Pelo pessoal lá Da delegacia De Santa Helena Momento em que Era registrado Aí o A ocorrência policial Tá bom? Ok Agora vamos mostrar a foto Do Câmera procure-me aqui Mostra a foto Por favor Vamos mostrar a foto Da ocorrência Porque o pessoal Da produção Do programa Que me acompanhou Aproveitou para fazer Um filme bem rápido E também tirar Uma foto Aí da Momento que nós Estávamos assinando O Boletim de ocorrência Pronto Certo? Então é para aprovar Que realmente nós tivemos Para não ficar aquele negócio Será que ele foi? Será que ele não foi? O pessoal da televisão foi? Mas o apresentador foi? Não O apresentador foi Pronto Câmera procure-me aqui Final de programa E eu quero Agradecer os nossos Telespectadores Pela audiência E no próximo programa A polêmica de Santa Helena Continua E a questão dos pagamentos Já mandaram Parece que um vento Se manifestou A assessoria Parece que mandou Alguma coisa em relação A esses atrasos Alguns atrasos Nós vamos divulgar aqui A prefeitura Pode mandar Secretário pode mandar Pode se manifestar Que nós vamos divulgar Também o lado Da gestão pública Vamos divulgar também A versão Da prefeitura Do prefeito Zezinho Almeida Claro aqui no programa E para eu falar Em manifestação Da gestão de Santa Helena Em relação a essas denúncias Que tem vindo aqui Para o programa Dizer que no sábado Também O prefeito Já respondeu a mensagem Da produção Do nosso programa Em relação ao Frente a frente Do dia 21 E sábado Você vai saber Se ele confirmou Ou não Tá bom Boa tarde E até o próximo programa TV Sucesso Canal 4 O que tem de bom A gente mostra O que tem de bom 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 O que tem de bom